Então, é engraçado que foi a parte dela, né? Ela que conheceu o pedido, me apresentou, né? E desde então eu comecei a pesquisar sobre a empresa. Só que eu sempre sonhei em algo bem tradicional, assim, sabe? Sonhei em algo... sempre quis o mar atrás, era um sonho. E aí eu tomei a decisão de fazer aqui no Rio de Janeiro, porque é a minha base, né? Onde eu vou começar a ter mais convivência aqui. E pra que ela conhecesse também, a gente pudesse ter essa oportunidade com outros. Desde o início eu sabia que eu tinha uma missão com ela, assim. E aí foi se passando, a gente passou muitas dificuldades e... O relacionamento foi sendo amadurecido, foi se tornando um relacionamento adulto, assim. As coisas foram se fortalecendo cada vez mais. Até o momento que eu tive a certeza de que era a mulher da minha vida. E eu já tinha tomado essa decisão, já tinha mais ou menos um ano, assim, sabe? Só que eu tava preparando tudo, né? Planejando como ia ser. Nós dois sempre fomos muito, assim, né? Tradicionais com essa questão de casamento e tudo. E eu acho que foi no momento certo, assim, sabe? Quando eu tava vindo pra cá, era uma ansiedade muito grande, né? Um nervosismo. Mas a expectativa também é muito grande. A gente tava até conversando outra vez sobre isso. A questão nem é o momento em si, né? Mas é tudo que a gente passou pra chegar aqui. Aí começa a passar um filme pela cabeça e é isso que mais eu possamos, assim. Consegue me direcionar e... Tem a sabedoria que muitas vezes eu não tenho pra tomar uma decisão. Então é a minha metade, né? É quem eu preciso pra viver. Deus me deu uma... Uma unção linda. Tinha que eu dar de você o resto da vida. E eu resolvi aceitar. Eu te amo muito. Você é a mulher da minha vida. Eu quero passar o resto da vida com você. Quero que você seja mulher, tá? Que vai me acompanhar até o final da minha vida. Que a gente vai ter filhos e vamos cumprir o propósito de Deus juntos. Meu amor, meu anjo. Você quer casar comigo? Você quer casar comigo? Você quer casar comigo? Ah, eu acho que eu nunca idealizei, assim, nada. Nunca montei, assim, nada na cabeça. Mas... Ah, é aquela coisa, acho que sempre tem, assim, um sonho de qualquer mulher, assim, um sonho de princesa, de pedido e tal. Eu disse, nossa, superou, jamais imaginaria que seria, assim, nossa, eu acho que é uma mistura, assim, de sentimentos, de... Um frio na barriga, uma ansiedade e uma felicidade, acho que não cabe, assim, dentro de mim, não cabe, é... Acho que só vivendo mesmo, assim, pra saber. Nossa, ele é um presente de Deus, assim, na minha vida. É algo que Deus colocou, é um propósito. Eu creio que é um propósito, assim, mesmo, que Deus tem pra gente, nas nossas vidas. E ele é meu parceiro, meu melhor amigo, e o homem que eu quero pro resto da minha vida. Ai, eu quero falar que eu te amo muito, você é o amor da minha vida, o homem que Deus colocou. E meu melhor amigo, meu parceiro, e o melhor presente que eu poderia ter. Te amo. E meu melhor amigo, meu parceiro, e o melhor presente que eu quero fazer.